O Grêmio jogou o grande clássico gaúcho contra o Internacional E o Inter é que saiu na frente O Vitor defendeu a cabeçada do Marcão Mas o Índio tava lá pra fazer o gol 1 a 0 Colorado, Índio O Internacional quase fez 2 a 0 numa jogada linda do Alex E não foi a única bola do Internacional no travessão não Ramon também mandou Só que quando o jogo já tava perto do fim O goleiro Renan do Internacional segurou uma bola que parecia normal Mas olha o pesão dele ali Em cima do Rodrigo Mendes O árbitro não viu Mas o bandeirinha Alessandro Matos viu E alertou o árbitro a Alício Pena Júnior Marcou o pênalti e expulsou o goleiro Klemer entrou no jogo Mas Roger foi pra cobrança com paradinha E empatou a partida 1 a 1 no Grenal E o Grêmio não perdeu assim tanta velocidade Mas quem disparou nessa rodada foi o Flamengo Pela primeira vez líder isolado do Brasileirão Dois pontos de vantagem E o quadro a Alício Pena Júnior